E aí pessoal, tudo de joia? Eu vou comentar um pouco do tema da FACISB, tema do vestibular da Faculdade de Medicina daqui de Barretos que foi aplicado na última sexta-feira e é um tema que eu achei bastante relevante, bem atual, sempre atual na verdade tratando de questões de gênero, inclusive com uma relação próxima daquele tema que a gente discutiu aí ultimamente nos últimos vídeos e tal, que eu tive proposta de trazer ali pra semana 16 o tema da FACISB tem um recorte bem diferente que é o seguinte Diferença por gênero no trabalho, entre a lei e a cultura de discriminação, certo? Diferença por gênero no trabalho, entre a lei e a cultura de discriminação Beleza, o texto tinha, havia três textos motivadores, três textos da coletânea ali meio que não trava línguas aqui, três pratos de tigre De tigre não, né? Mas enfim, vamos voltar aqui no foco Três textos, certo? Que funcionavam como textos de coletânea, textos motivadores O primeiro texto, ele falava sobre a Constituição Quando a Constituição diz que todos os brasileiros são iguais perante a lei e que não pode haver discriminação em nenhuma escala, certo? Inclusive a discriminação de gênero Mas o texto afirma que ainda existem muitas empresas que quando vão anunciar a necessidade de empregar alguém colocam vagas específicas para homem e vagas específicas para mulheres o que é uma situação não condizente com a Constituição A Constituição não permite isso, inclusive o texto informa que existem ferramentas existem meios de coibir essa parada aí, mas a gente sabe que não acontece muito essa coibição, certo? O texto 2, ele traz um estudo interessante da Universidade da Califórnia e Universidade do Sul da Califórnia naquele contexto norte-americano mas que eventualmente ele acaba sendo parecido com o nosso aqui em algumas circunstâncias, né? Então o texto informa o seguinte, o estudo informou o seguinte As mulheres, em geral, elas precisam responder 17 perguntas em média quando estão numa entrevista de emprego feitas num tom mais intimidatório e elas têm que comprovar um pouco mais a capacidade que elas têm para desempenhar aquele determinado cargo Os homens, eles respondem em média 14 perguntas não no mesmo tom O tom não é intimidatório, pelo contrário, quando se faz algum tipo de comentário o entrevistador quando faz isso ele faz em tom elogioso, complementando e concordando com alguma coisa que o candidato colocou ali Então para as mulheres, cria-se uma situação mais tensa uma situação de maior nervosismo, né? Nessas entrevistas o que realmente mostra uma determinada discriminação de gênero ali, beleza? O texto 3 é curioso pelo seguinte Ele foi publicado na Veja e ele vai trazer um estudo feito por dois economistas Guilherme Stey e Vanessa Deixa eu dar uma olhadinha aqui no sobrenome dela que é meio diferentão Vanessa Susbach, certo? Dois economistas É uma matéria da Veja que trouxe esse estudo com um título bastante interessante, inclusive O título é assim, o estudo derruba o mito de que as mulheres brasileiras ganham 30% menos que os homens Que a gente tem que fazer uma leitura crítica disso porque o texto não é muito, né? O título acabou sendo um tanto tendencioso porque, na verdade, segundo o estudo eles analisaram 100 mil salários concluíram que as mulheres brasileiras ganham 20% menos que os homens Então o título dá a impressão de que não existe diferença salarial Derruba o mito, né? Então, na verdade, o estudo derruba o mito de que as mulheres ganham 30% menos que os homens E, na verdade, o texto informa que as mulheres ganham 20% menos que os homens Mas por motivos que são, segundo o ponto de vista desses dois estudiosos Eles não são relacionados às questões de produtividade ou de preconceito em relação às mulheres Eles informam que as mulheres, em geral, elas estudam mais tempo começam a trabalhar mais tarde, né? E aí, no caso, a experiência delas seria um pouco menor por conta disso Elas tendem a não permanecer muito tempo no emprego Quer dizer, existe uma rotatividade ali que gera um pouco de insegurança segundo a análise deles E também tendem, segundo o texto, existe uma tendência das mulheres a procurarem se concentrar em ocupações que dão menos dinheiro que tem salário mais baixo O texto vai dizer que isso é uma tendência das mulheres no mercado de trabalho Certo? Só que aí você vai olhar lá pra proposta e vai lembrar comigo aqui Vamos lá Então é o seguinte Diferença por gênero no trabalho Entre a lei e a cultura de discriminação Agora eu vou fazer uma perguntinha O comando disse que não existe uma cultura de discriminação? Porque o texto 3 é mais orientado pra esse ponto de vista, né? Mas o comando da redação afirmou que existe uma cultura de discriminação, certo? Ele fez uma afirmação Essa afirmação, ela tá sugerida, ela tá implícita ali Entre a lei e a cultura de discriminação Então eu preciso ler criticamente aquele texto ali Porque a ideia dessas provas é a seguinte São provas de proficiência escrita São provas de proficiência argumentativa, evidentemente, né? Vão avaliar aí as condições que o candidato tem de colocar uma tese e defender essa tese de maneira profunda Só que são provas também de leitura, certo? E não basta reproduzir esses textos Porque você vai pensar assim Meu, mas por que então colocaram esse texto 3 lá? Sugerindo que essa cultura de discriminação Ela é uma cultura que não é tão... Ela é equivocada, no caso, né? É pra gente poder fazer um confronto entre textos, não é verdade? Você vai pegar o texto 2, por exemplo, e o texto 3 Vai pegar o teu próprio conhecimento de mundo Vai pegar, fazer uma conexão com o texto 1 E a gente vai pensar assim O que que faltou nesse terceiro texto? Faltou dizer, por exemplo Que, eventualmente, as mulheres tendem a se concentrar Em ocupações que pagam menos Por que, exatamente? Será que é porque elas querem? Ou será porque não lhes foi dada a mesma condição que os homens? Quais são as profissões que pagam salários mais altos, no caso? São profissões que exigem qualificação, né? As mulheres estudam Elas têm estudado Elas têm conseguido, de certa forma A trancos e barrancos Que existe muita violência Existe muito preconceito ainda Mas as mulheres, ao longo do tempo Elas foram ampliando a capacidade A possibilidade que elas têm de agir na sociedade Ainda existe um caminho longo a ser percorrido Mas as mulheres estudam Então, se a gente for analisar, por exemplo O próprio conhecimento de mundo Nós observamos que as mulheres Até um determinado ponto da vida escolar delas Elas têm um desempenho bom Em várias áreas do conhecimento Inclusive aquelas que são mais ligadas ao universo técnico Ciências exatas Ciências biológicas E por aí vai Ciências humanas também Elas têm um desempenho Mais Um bom desempenho Em relação a A sua vida escolar Só que elas não são estimuladas Não são estimuladas Porque vivemos numa sociedade Que ainda Vai tolher muito Da produtividade Mesmo A possibilidade que a mulher tem De se inserir nesse mercado Um pouco mais amplo Então não existe estímulo da mulher Por exemplo, a ciência Não existe Um estímulo Para que a mulher Ocupe áreas da engenharia E por aí vai Não é uma E que são Evidentemente salários Que São ocupações Que dão salários mais altos Por causa da Formação mesmo Da questão técnica em si Mas as mulheres não são estimuladas Porque a nossa sociedade ainda é machista É uma sociedade que vai restringir O papel da mulher muito ainda Então Existe ainda aquela visão De que a mulher Precisa Cuidar da casa Que ela tem que cuidar da família Que o papel dela É um papel mais ligado Às coisas do lar Existem aquelas ideias preconceituosas De que a mulher não tem Equilíbrio emocional Para lidar com determinados cargos De chefia De liderança Que são absolutamente Pensamentos muito preconceituosos E ultrapassados Mas existem Infelizmente ainda Certo? E o texto 3 Ele desconsiderou Não o texto em si Mas a matéria E o estudo Ele desconsidera Esses fatores aí Agora Eu não posso usar o texto 3 Para colocar lá na minha redação Que não existe uma cultura De discriminação Porque estaria indo contra Na verdade O comando A proposta Então o que daria para fazer? Daria para organizar uma introdução Da forma como nós estamos acostumados Você vai pensar assim Pega lá o comando Dá uma olhadinha Diferenças por gênero no trabalho Você vai pegando as expressões Mais importantes ali Gênero Trabalho Entre a lei E a cultura de discriminação Então eu posso falar De discriminação De preconceito De gênero De papel da mulher na sociedade De machismo Legislação Igualdade Equidade Quer dizer Eu vou pensando em várias palavrinhas ali E aí eu pego Uma delas Papel da mulher na sociedade De repente Uma expressão no caso Pega essa expressão E a partir dela Eu faço uma primeira análise Crio uma primeira frase Ponto na mesma linha Na segunda frase Eu vou apresentar A proposta mesmo O tema em si Para o leitor E depois Vou finalizar a minha introdução Agora Esse tipo de tema Esse que geralmente A fascismo traz Que tem uma determinada expressão Dois pontos E alguma coisa complementando Lá na frente Às vezes é uma pergunta Às vezes é só um complemento Como foi esse ano Isso já é meio que Um mapinha É um mapa É um mapa Para eu estruturar Minhas ideias ali Porque assim Eu posso No primeiro argumento No primeiro parágrafo Do desenvolvimento Falar do primeiro tópico Entre a lei Então eu vou falar De legislação Como é que ela funciona No Brasil E aí eu posso trazer Inclusive Algumas legislações Desde que eu não tangencie O tema Que eu associo ao tema Evidentemente Que tem uma relação Com o papel das mulheres Uma relação com os gêneros Para tentar Amenizar os conflitos Que existem Numa sociedade Em função dessas questões De gênero Então eu vou falar De legislação Falar de constituição Certo Vou falar De como o papel Da mulher Com base Nessa legislação Que ao longo do tempo Ela foi melhorando Em relação A essas questões De gênero Como que isso Proporcionou Uma possibilidade Da mulher Se inserir mais No mercado de trabalho E por aí vai Aí vou trazer O contraponto Num segundo argumento Poderia ser assim No caso seria O segundo parágrafo Do desenvolvimento Eu vou falar Do segundo tópico Que é a cultura discriminatória Eu vou mostrar Como existe Essa cultura discriminatória Eu vou mostrar Através de exemplos De fundamentos De repertório E por aí vai Então quer dizer Dava pra inclusive Usar o repertório O último repertório Que a gente comentou Quem quiser Dá uma olhadinha Nos últimos vídeos Que foram postados Antes lá Da semana 16 Porque lá eu falei Da Simone de Beauvoir E falei De Judith Butler Certo? O vídeo eu gravei Na sexta-feira Inclusive E assim Foi até uma coincidência Em relação Ao que foi cobrado Na prova Da fascismo E aí dá pra usar Esse repertório Dá pra usar Alguns outros repertórios Inclusive históricos Pra mostrar Que a mulher Não é estimular Historicamente A exercer Essas funções Que aos olhos Da sociedade São funções Mais bem remuneradas Certo? Então é isso E aí na conclusão Daria pra fazer Aquela retomada Que a gente fez Aí o insuma Dava pra Pra pegar essas ideias E recortar Gente é isso A gente vai lidar Com temas aí Que tem essa Perspectiva Que tem esses dois pontos De vista Entre a lei E a cultura De discriminação Certo? Então um tema Bem interessante E o lance É aprender A pegar Esse comando E entender Esse comando Como uma espécie De receita Pra você Progredir com as suas ideias Certo? Então primeiro Apresenta o tema Depois fala de lei Legislação Depois cultura Da discriminação Pode fazer o argumento 3 inclusive Com um repertório Um pouco mais profundo Fechou o texto E beleza Sucesso total Então é Uma questão De realmente Ter leitura Ter profundidade Para discutir Essas questões Beleza? Aí na Nos próximos dias À medida que Nós formos Elaborando o próximo tema Eu vou conversando Mais com vocês Por aqui Sobre o tema Da semana 17 Beleza? Lembrando que Na próxima Hoje é dia 2 Certo? Hoje é dia 2 De dezembro Já Na quarta-feira Sai o resultado Da Unesp Para a segunda fase Não se esqueçam disso Beleza? Eu acredito Que a galera Vai estar Bem posicionada E consiga chegar Numa segunda fase E depois Até na quarta-feira Que é dia 4 Nós teremos A nossa aula Lá às 7 horas Da noite Beleza? E aguardo vocês Um forte abraço Qualquer dúvida É só me chamar Pode comentar Pode me chamar No WhatsApp Pode chamar lá No DM Beleza? Abração Tchau, tchau Tchau Tchau